Bom dia a todos, se não tem nada, a doutorita Vargas, os professores e o pessoal, a senhora de Doutor Arquimente, por nada, muito obrigado a todos, especialmente aqui a senhora doutor Maria João Pereira, a excelência do senhor presidente do governo de Doutor Arquimente, o senhor presidente da Câmara Municipal Porto Delegado e o senhor presidente da Boa e da Libera Grande. Boa tarde, não me descapou, eu não devia entrar. Boa tarde, a todos. Portanto, senhores oradores, muito obrigado, pessoal, e senhores e senhores conselhos, obrigados. Boa tarde, outra vez. Obrigado pela vossa presença. Leve um sinal de apresa e amizade, que nos alegra e anima. É interessante que a gente fizemos há duas semanas uma coisa que entrou parecida com essa, foi muito diferente. E a audiência que chegou, não foi muito mais, porque está aqui hoje, foi um prazer. O que faremos para corresponder, procurando-se desfazer a vossa natural curiosidade e de respeitar o vosso interesse pela nossa conexão, o qual muito a ajudar pessoas em instituições de saúde, no comércio da indústria e nos vários e variados serviços. Eu queria dizer assim, um bocadinho, uma história, portanto, não é história, mas uma coisa que se passou comigo, uma coisa verdadeira. Portanto, é aos 5 anos, 5 anos e tal, onde mostraram, de facto, que havia aqui jovens pessoas que eram capazes que tinha sabedoria e tinha educação suficiente, de ser integrados no mundo. Eu amo. Eu lembro-me fazer uma pergunta aqui, depois de a gente lançar a conexão, e assim, pá, não sei o que é que pensa que vai vender aqui a conexão nesta igreja, e admirem-o muito. Eu disse, pá, aí não faço ideia de ver a conexão, mas eu quero estar, porque a conexão, eu tenho, por dentro assim, hospitais grandes e coisas grandes, coisas assim, coisa. Eu estou mais interessado, porque eu, nessa juventude que vocês têm cá, que possa fazer trabalhos para nós. Pronto, isto já se passou a 5 anos, hoje temos aqui perto de... Eu queria confirmar o número antes de chegar aqui e dizer, eu penso que é 10 ou 12. Mas eu estive a fazer os números de Deus, mas eu penso que faria algo. Portanto, ok, digamos que são 10 empregados aqui hoje, que 90% do seu trabalho é feito fora dos assuntos. Estão a trabalhar em hospitais, coisas enormes, nos Estados Unidos, no Canadá e em outras partes do mundo. Eu trabalho neles. E, portanto, isso faz-me lembrar, faz-me lembrar os sistemas de antigamente. E faz-me lembrar o seguinte, os assessores. Nós, antigamente, como nem a prensa é assim, éramos um peixe no mundo. Tínhamos um pouco. Tínhamos um semelho, um trigo, um feijão, tudo mais ou menos. Não era noite, mas tínhamos e estávamos muito rodeados das barragens, não é? Mas hoje, com a tecnologia e tudo mais, estamos, somos um peixe como estamos no mar. Sim, é perigoso. É mais perigoso, mas é mais interessante e ter mais oportunidade. E nós, linhas pequenas e nossas ilhas todas, o nosso pessoal é capaz. Tão capaz que os outros. E, mas às vezes, não tínhamos a ferramenta. O meu pai, com terras e vacas e o que mais tinha, não havia ferramentas que há hoje, não é? Portanto, ferramentas é muito importante. E o que é o Conexo? Muitas pessoas dizem, mas o que é o Conexo? É difícil explicar-me o que é o Conexo? É uma coisa de ferramentas e que se pode adaptar, pode-se fazer a muitas coisas. Portanto, começou em hospitais, está em universidades, está em hotéis, está em proteção civil, está em estações nucleares, está em toda a parte. Há uma coisa, uma ferramenta que não tem limite. Portanto, em vez de comprar um sistema fechado, compra um sistema de ferramenta que faz ligações a todos os sistemas que tem. E oferece informação rápida e imediatamente. E também pode pedir reportagens e poder fazer decisões mais bem feitas porque tem informação real-time, nas suas mãos. Portanto, isso é o Conexo. E vão, por isso é que, com orgulho, é muito prazer que estou aqui hoje e recebe todos esta tarde, afim, mostrarmos aqui de facto o que podemos fazer, o que estamos feitos, espalhados pelo mundo inteiro. E hoje, o Conexol, uma grande parte dessa ferramenta, é construído por assurianos, tal e como são construídos no Canadá e outras partes do mundo, por outras raças. A todos vós, uma vez mais, muito obrigado. Obrigada à senhora, doutora Maria João Carreiro. Obrigada, doutora Maria João Carreiro. Obrigada, doutora Maria João Carreiro. Obrigado.